Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar aqui pra vocês a como eu tava colocando uma foto aqui, olha meu Deus, olha a grossura dessa seta peraí, deixa eu, deixa eu, como é que abaixo? Assim, ó, gente, como colocar uma foto é muito fácil, primeiro de tudo, gente, vocês vão entrar aqui no próprio record, xrecord, né? Aí, gente, vocês vão aqui em configurações e vão aqui, ó, você tá vendo aqui essa parte aqui, ó ocultar janela de gravação guardada é pronto, tá vendo? Então, você não vai clicar aqui, você vai aqui, ó e você vai clicar aqui, ó, personalizar bola flutuante você vai clicar duas vezes, ó aí, como eu posso clicar, que eu tô gravando, não dá pra montar vai ter um quadrado aqui, ó é, tal, 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 tal é deixar a parte que é laranja e esse quadradinho vai tá coisando tal, tal, tal pra colocar uma foto você vai colocar essa opção aí vai entrar essa galeria e você vai colocar uma foto eu coloquei uma fotinho de uma melancia, tá? então, é, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? eu vou colocar essa capital aí